Hello people! Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode usar esse Ethernet Shield acoplado no Arduino Uno para poder acionar um relé, para por exemplo ligar uma lâmpada ou algum outro equipamento. Aqui você pode ver o Ethernet Shield junto com o Arduino enviando uma página web para poder ser acessada de algum navegador da minha rede local. Aqui você está vendo a página de internet que eu criei para poder ligar ou desligar o relé. E é o Ethernet Shield com o Arduino que estão funcionando como um servidor web para poder disponibilizar essa página. E aqui eu estou compartilhando gratuitamente com você um roteiro dessa atividade que vai estar disponibilizado na descrição desse vídeo. E você pode encontrar nele os materiais utilizados, alguns detalhes sobre como utilizar o Ethernet Shield, o link para acionar a atividade de Ethernet Shield que foi lançada no vídeo anterior. E aqui eu também apresento alguns comandos de HTML. Na sequência você vê como pode ser feita a ligação do módulo relé para poder acionar uma lâmpada. E como exercício foi proposto que você criasse esse servidor web a partir do Arduino com o Ethernet Shield. No código de programação você vai precisar dessa biblioteca Ethernet.h. Você também vai precisar saber quais são os três números do IP da sua rede local. E aqui você deve alterar o quarto número para que seja um IP que não esteja sendo utilizado por outra máquina local. Passando diretamente para o Void Loop, sempre quando for identificado que existe um cliente tentando acessar essa página com aquele IP, então ele vai enviar a página de internet. Aqui a gente tem o título que vai ficar na aba do navegador. Aqui o título da página. Aqui o subtítulo clique no botão. E aqui o botão de liga que vai estar com o texto na cor verde. Na sequência a gente tem o botão desliga que vai estar na cor vermelha. E aqui embaixo um link para que você possa acessar os outros vídeos do Openmaker no YouTube. Quando o botão liga for apertado, a página de internet vai passar a ter esse código. E quando a leitura for feita desse código, ele vai então enviar um sinal para o Arduino para que o relé desligue. E nesse caso, para que o relé ligue. E como desafio foi sugerido para que você criasse mais botões para realizar o acionamento automático de outros equipamentos. E também dar uma melhorada no design dessa página. E como sugestão para um aprofundamento de estudos, eu sugeri esses links para vocês. E para você que se sentiu um pouco perdido nesse vídeo e gostaria de conhecer detalhes mais básicos a respeito do Ethernet Shield. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E se quiser saber outros conteúdos sobre programação em Arduino, acessa essa playlist aqui embaixo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Bye, bye.